Música Vou meter no fundo do morro, vou meter no fundo do morro A foto da minha mãe, a foto do meu pai, a foto da trofeira e da minha irmã Vou meter no fundo do morro, vou meter no fundo do morro Vou meter no fundo do morro, vou meter no fundo do morro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. She tried to hit me with the And then I fucking turned around Gombini, 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 Gombini Gombini, Gombini, Gombini Eu sou o gator de ar Minhas senhoras e dois senhores Sendo fora de solos, glórias altas e baixas Borras de mangra, péus bonitos Rodas e gagas Lá no charme eu não me pergunto pra damas Meu coração é brigo Quando elas deixaram me unido Que confundiram comigo Aço uso do empissais Damas de jojima amanã Acombadas foram bentio Acombadas a mais de mil No Brasil tá mais em Angola E Angola no Brasil A paixote eu queria cuidar, mas acordava com os vossos pijamas Proposudas, fazendulo, gay, tão lágrimas de crocodilo Comigo é estrafa, ninguém se move Mamacita, somebody love, e não tu quer trazer que entura fresca Só pescador que dá uma copesta Quando eu dama tipo nas lávras, passam das minhas, vossas palavras Um gombidi, bota, um gombidi, conta por cem Um gombidi, olha a story, esse é o bicho, essa é o bicho, essa é o bicho Um gombidi, um fóssil, um gombidi, balancí Um gombidi, escuminar, o seu bicho, que é trazer speed Um gombidi, bambasta, um gombidi, o satélite Um gombidi, tu sabes, o seu bicho, que é trazer speed E vidama atrás e a frente, e são elas nomeadamente A fatima e a alatóia, boa alice e a vanda É cobra, é xibóia, carinete, a missa, ananda A quem diz, e na tonia delírica, tiva netícia Lá patrinha, delícia, era esposa do inúpolícia Dá mais com mais, e as joga tônica, diva Mônica e a Verônica Faço as samba da Ana Tipo, quase com a Tatiana, dependendo, rinda do pai da Iunda Bom, a mais visitada que a Filda, a Creuza e a Júlia Boa Neuza e a Núria, a Selma, a Elisa A Suzete e a Grupo Tarla, a Adelma, a Marisa A Elisabeth e a Tarla A Luzinha não me capanha, tem nada, tem nada ganha Mas não quer trocar alguém por um pior Solidão e o amor, são sentimentos da mesma coisa Há casais que se separam, por intrigas, brigas e guás Mas isso também só acontece, com a noção das velhas pescadas Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tá difícil de controlar Há mais de uma semana Muito louco Que eu tento lhe segurar Eu posso olhar Quero te dar Eu sei que você tem que fazer Quero te dar 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 Meu nome é Valente Tá difícil de controlar Há mais de uma semana Muito louco Que eu tento lhe segurar Eu posso olhar Quero te dar Eu sei que você tem que fazer Quero te dar Tá difícil de controlar Há mais de uma semana Muito louco Que eu tento lhe segurar Eu posso olhar Quero te dar Eu sei que você tem que fazer Quero te dar Quero te dar Quero te dar Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Ai, 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 que vontade de louca, é difícil de controlar Tô, 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 tô doidinha, tá, te dá Tô doidinha, tá, te dá Quero te dar o cozinho, vem cá, vem cá, vem cá Quero te dar beijinho, vem cá, vem cá, vem cá Quero te dar o cozinho, vem cá, vem cá, vem cá Quero te dar beijinho, vem cá, vem cá, vem cá Ah, 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 ah De esta casa escolar, donde está la verdadera calentura vaginal Ah, de esta casa escolar, donde está la verdadera calentura vaginal Ah, de esta casa escolar, donde está la verdadera calentura vaginal Ah, de esta casa escolar, donde está la verdadera calentura vaginal Ah, 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 ah. A CIDADE NO PODE Eu me entendo e me lembro que me falam de la escuela porque como de la pente E aíma de la profe me falé por el colcate Diretora no me quer TED scenario Algunos dias me recreo con todas as menores En esa escola me cogí hasta con los maricones Me enchilchieron la mochila Encontré una jeans pa'l de cocina, cigarrillo y comodidad, condones Ton, 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 ton Nene, ninguém me vende Me botan de la escuela porque fomo de la verde Encima de la profe me bajé con el colchard El directora no me quiere a boton o pa'l de la luna Algunos dias me recreo con todas as menores En esa escola me cogí hasta con los maricones Me enchilchieron la mochila Encontré una jeans pa'l de cocina, cigarrillo y comodidad, condones Ton, 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 ton Te sacas tu colar Dónde está la verdadera calentura vaginal Ledera calentura vaginal Oda Zadu Oda Zadu Todos os lados Rauru Música 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 Dizendo pra hanguear Um colito rica, ela acabou de testear Um barita, e eu não estou contando Ela é Callaí 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 Eu não era assim, eu não era assim, não sei quem lhe dañou Eu não era assim, eu não era assim, não sei quem lhe dañou, pero... Agora ele olha e lhe prende, é penita, é o que vende Ei, não é malo de repente, não sei se veniente Eu não era assim, 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 eu não era